Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. A família de Dona Marisa Letícia aguarda o resultado de exames para confirmar a perda irreversível das funções cerebrais da ex-primeira-dama do país. Ela sofreu um AVC no dia 24 de janeiro e nesta quinta-feira os médicos constataram que não há mais circulação sanguínea no cérebro. A cada ano, são cerca de 400 mil casos de AVC no Brasil. O atendimento rápido e especializado aumenta muito as chances de sobrevivência e de recuperação sem sequelas. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva teve um acidente vascular cerebral hemorrágico do tipo mais raro. É também o mais fatal e ocorre quando há sangramento ao redor do cérebro. Ele é o tipo menos comum dos AVCs, menos de 1%. Dos AVCs é uma hemorragia subaracnoide, mas 10% nem chega ao hospital. Então morre antes e ainda a mortalidade intrahospitalar também é bem alta, por volta de 30% a 40%. Já o AVC isquêmico ocorre quando há falta de sangue em uma região do cérebro. Este é o tipo mais comum e o paciente tem mais possibilidades de tratamento. O AVC tem uma incidência bastante alta. É a principal causa de morte no país. Aqui no estado são mais de 18 mil casos por ano e 7 mil óbitos. Mas o que muita gente não sabe é que identificar os sintomas e chamar ajuda o mais rápido possível aumenta muito a chance de recuperação. Todos esses sintomas são repentinos e se acontecerem tem que ir imediatamente para o hospital. Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo. Dificuldade para falar ou compreender a fala. Dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou na metade do campo de cada olho. Tontura que se manifesta com uma sensação rotatória associada a falta de equilíbrio e falta de coordenação. E dor de cabeça súbita, muito intensa. Ao perceber esses sinais, a orientação é chamar o SAMU pelo número 192. Outra boa opção é o aplicativo para smartphones AVC Brasil, que traz uma lista dos centros de referência mais próximos ao usuário. Janeiro registra queda no número de acidentes de trânsito em Porto Alegre. A redução em relação ao ano passado foi de 31%. O número de feridos teve uma queda ainda maior, de 40%. Já a quantidade de mortes não sofreu alteração. Foram cinco em janeiro de 2016 e outras cinco este ano. Os dados foram divulgados hoje pela IPTC. E o DMAI anunciou o reajuste de 7,1% nas tarifas de água da capital. O aumento tem como base a variação do IGPM do ano passado e entra em vigor nas contas de março. Com isso, o preço do metro cúbico para consumidores residenciais sobe para R$ 3,25. Já na indústria, o valor sobe para R$ 3,70 e chega a R$ 6,50 para os órgãos públicos. A recuperação da economia brasileira caminha a passos lentos. O mercado de trabalho deve reaquecer somente no segundo semestre. E na falta de carteira assinada, muita gente vem buscando formas alternativas para conseguir uma renda. A Jéssica já cumpria a função de estoquista há três anos, na mesma empresa. Em dezembro, recebeu a notícia. Para ela, inesperada. Perdeu o emprego. Achei que tu nunca vai ser a escolhida, né? Foi bem difícil, assim, porque eu tenho uma filha. São 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. A década de 2004 a 2014 foi um período de reestruturação do mercado de trabalho com o crescimento dos índices de emprego. A recessão econômica nos últimos dois anos quebrou este ciclo. E mais, a taxa de desemprego quase dobrou. Passou de 5,9% em 2014 para 10,7% em 2016, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O contingente de desempregados teve um crescimento expressivo de 19,5% de 2015 para 2016, chegando a 202 mil desempregados. Uma redução de 83 mil ocupados nesse período é a maior de toda a nossa série histórica. Esse contingente, assim, uma queda de 4,7%. Outro efeito da crise é no tempo médio de procura por trabalho. Em 2015, 75% das pessoas demoravam até seis meses para conseguir um novo emprego. No ano passado, este número caiu para 58%, mas outros 31% passaram a levar até um ano para a recolocação. Deixaste teu currículo em alguns lugares? Como é que tá? Já deixei e nem tem resposta, né? Vai dizer que vai chamar, mas não chama. O salário médio real dos assalariados também caiu, quase 15%, de 2015 para 2016, ficando em R$ 1.905. Enquanto saem os trabalhadores de maior salário, a pesquisa vem apontando mês a mês o aumento de posições mais precárias. Autônomos no emprego doméstico, na venda de alimentos, ambulantes, motoristas de Uber ou Cabify. O Voltaire já passou por duas grandes mudanças de profissão. Quando perdeu o emprego de auxiliar administrativo, começou a viver como artista plástico e artesão. Cuidar dos cachorros era primeiro uma ideia de complemento de renda. Hoje, já é a atividade principal. Das caminhadas com os animais, ele foi se especializando e já é adestrador, com cerca de 40 clientes, entre fixos e temporários. Eu sempre estudei muito sobre cães, mas comecei a procurar mais cursos. O pessoal vê, aprovou o serviço, gostou e indicou. Um país que, na teoria, valoriza a educação, mas na prática é um dos poucos do mundo que tributa o material escolar. Em alguns casos, os impostos representam quase 50% do valor dos produtos. E o consumidor, claro, sente o peso no bolso. Centímetro por centímetro, os impostos vão aumentando o valor do material escolar. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, quase metade do custo desses produtos vem dos impostos. O tributo sobre uma régua pode chegar a 44%. No estojo, 40% e no papel sulfite, 37%. O imposto sobre uma cola é de 42%. Difícil é todo esse custo colar com o consumidor. É ruim, né? É ruim pro bolso do povo, do trabalhador. Seria muito melhor se não tivesse os impostos. A Mariane fez as contas e concluiu que, sem os impostos, a caneta hidrocor, que custa 10 reais, seria bem mais barata. Valeria a pena pagar nela uns 5 reais, 7 reais, assim. Eu acho, né? Não muito. É bastante caro, né? Bem caro. Esse consultor financeiro afirma que os pais podem comprar os produtos aos poucos, conforme a necessidade. E cobra a aprovação de projetos de lei que tramitam no Congresso e concedem isenção fiscal para o material escolar. Daqui a pouco ele pode, conforme for a necessidade, isso de acordo com a escola, fazer essa análise e ir comprando o material conforme for necessário. E não fazer uma compra de um monte de material agora, sendo que a criança vai usar só lá pela metade do ano. As propostas de isenção ou mesmo imunidade de alguns, isenção de alguns impostos ou imunidade tributária sobre esses produtos, eles são necessários e se mostram razoáveis nesse tipo de material. É imprescindível para as famílias poderem ter uma capacidade, ter um custo menor para fazer a compra desses produtos, uma vez que se trata de material escolar, para fins de educação. A outra lição dada pelos especialistas, a Juliana conhece bem. A gente tem que pesquisar, né? Termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, o prazo para as inscrições do ProUni. São oferecidas mais de 214 mil bolsas de estudo em instituições de ensino privado. Pode participar quem estudou na rede pública ou tinha bolsa em escola particular, além de estudantes com deficiência e professores de educação básica da rede pública. São avaliados o desempenho no Enem e a situação socioeconômica. Para bolsas integrais, é preciso ter renda familiar bruta mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio por pessoa. Já nas bolsas de 50%, esse valor sobe para três salários mínimos. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o fim de semana. E ainda, o crescimento do mercado de produtos orgânicos. É daqui a pouco. Mutirão de limpeza às margens do Guaíba. Mantendo uma tradição iniciada há 26 anos, 15 atletas de uma associação de canoagem realizaram ao longo do dia uma coleta ecológica em dois pontos da orla do município de Guaíba. Durante as atividades, os canoistas encontraram os mais variados tipos de entulhos, de pedaços de móveis a brinquedos. Nas 20 coletas realizadas em 2016, foram recolhidos 500 sacos de lixo de 100 litros cada. Este ano, o grupo pretende fazer dois mutirões de limpeza por mês. O fim de semana vai ser de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. E vai dar praia. Amanhã, o sol predomina. Pode chover no fim do dia apenas na fronteira oeste. Já no domingo, podem ocorrer pancadas de chuva passageiras em todas as regiões. E as temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre, o sábado fica abafado, com máxima de 35 graus. Faz calor também no norte. A temperatura chega aos 31 em Passo Fundo. Em Uruguaiana, os termômetros marcam entre 23 e 33 graus. Já quem estiver no litoral norte, vai encontrar temperaturas em torno dos 32 em Tramandaí. E no litoral sul, a máxima fica na casa dos 30 graus em Rio Grande. Os orgânicos estão em alta. No ano passado, esse setor do mercado brasileiro aumentou 20%, atingindo um faturamento de 3 bilhões de reais. Aqui no estado, o crescimento da produção orgânica foi ainda mais expressivo. É que muitas pessoas já não abrem mão dessa alimentação mais saudável e amiga do meio ambiente. Na mesa da Karina e da Emy, é regra. Quanto mais orgânico o alimento, melhor. Tento levar o máximo possível de alimentos que não tenham agrotóxicos para alimentar minha família, minhas filhas principalmente. Porque são mais saudáveis e, no final das contas, eles saem mais baratos aqui. Porque vêm direto do produtor. A feira ecológica do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, traz opções para todos os gostos. Além de alimentos que não degradam a natureza, o cardápio aqui é muito mais saudável. Nós sabemos que um dos grandes benefícios do uso de orgânicos é o fato deles não terem sido, na sua produção, ter sido usado o agrotóxico. O que a gente sabe é que tem efeitos muito maléficos para a saúde, causa inúmeras doenças, entre elas câncer, problemas do sistema nervoso. Com um crescimento de 30% na produção de orgânicos em 2016, o Rio Grande do Sul é hoje o estado que lidera o mercado brasileiro. Mas, apesar de um resultado que superou o do país, os desafios não param. Para a coordenadora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, é preciso tirar do papel políticas públicas voltadas ao pequeno produtor e incentivar a assistência no campo. Eu acho que os nossos agricultores ainda sentem falta dessa assistência técnica qualificada para os nossos agricultores poderem produzir de uma forma agroecológica e de uma forma orgânica. A assistência técnica é o acompanhamento, levar a informação, o conhecimento de tecnologias para os nossos agricultores familiares. Outro problema que precisa ser solucionado é a falta de logística. Incentivar e ter mais políticas públicas para as nossas cooperativas, que elas eu acho que são fundamentais nesse processo de ajudar na logística, na questão de trazer e fazer com que os produtos produzidos na agricultura familiar cheguem nas mãos dos consumidores. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá! Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.